A Advocacia Geral da União ajuizou há pouco uma ação civil pública contra a Samarco pelos danos causados na tragédia em Mariana. Na ação, o governo federal pede uma indenização de 20 bilhões de reais. Quem tem as informações é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite pra você, boa noite a todos. Isso mesmo, William, a Advocacia Geral da União ajuizou agora há pouco, por volta das 5h30 da tarde, essa ação civil pública. É uma ação em conjunto entre o governo federal e também os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Nessa ação, como você informou, eles estão pedindo uma indenização de 20 bilhões de reais pelos danos causados após a tragédia em Mariana. Esses recursos, William, devem ser usados para a revitalização do Rio Doce e também para a indenização das pessoas afetadas por essa tragédia. A ação vai ser julgada pela Justiça Federal aqui do Distrito Federal. E, William, uma outra informação é que a Justiça de Minas Gerais determinou que a Samarco tem até quarta-feira para apresentar um plano emergencial para as demais barragens em Mariana. Um estudo e uma avaliação geotécnica realizada na mineradora concluiu que as estruturas de outras barragens estão comprometidas e também correm o risco de se romperem. Nesse plano, a Samarco deve projetar os possíveis cenários, prever as consequências e apresentar medidas emergenciais concretas a serem adotadas. A Samarco também deve fazer o esvaziamento de uma usina hidrelétrica que fica ali próxima à região para que ela possa receber os rejeitos de minério após um possível rompimento de uma outra barragem. Caso o William Samarco descumpra essa determinação da Justiça, a multa diária será de um milhão de reais. Voltamos ao estúdio. É com você, William. Obrigado, Carla.